Beleza galera? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês o trocador de calor do Jeep Renegade aberto no meio. Nós vamos abrir essa peça que deu tanto defeito na linha Jeep, principalmente no Jeep Renegade, de entrar água pra dentro do câmbio automático. Hoje nós vamos abrir essa peça e dar uma olhada como é que ela é por dentro. Eu ainda não vi vídeo nenhum mostrando isso e eu também não sei como é que ela é por dentro, eu imagino como é que é, mas hoje a gente vai abrir ela e eu vou mostrar aí pra vocês e vou aprender também um pouquinho como é que funciona, beleza? Vamos trabalhar? Esse aqui pessoal é o tão famoso trocador de calor. Aqui passa o óleo do câmbio, entra por um lado e sai pelo outro pra ser resfriado pelo sistema de arrefecimento e aqui entra a água de um lado e sai pelo outro pra fazer esse arrefecimento. Quando a ventoinha liga e refrigera a água, ele também refrigera o óleo. E ele funciona das duas maneiras, o sistema de arrefecimento esquenta o óleo do câmbio pra ele funcionar com uma temperatura ideal e depois ele resfria, né? Pra trabalhar sempre numa temperatura ideal, né? Então por isso que ele é ligado diretamente ali com o sistema de arrefecimento. Então essas duas partes aqui é pra resfriar, né? Entra de um lado, como eu falei, e sai água pelo outro. Esse aqui pessoal a gente trocou por prevenção. O que a gente pediu pra gente fazer a substituição é que ele tava com medo do carro misturar o óleo com a água, né? Do câmbio e ele perdeu o câmbio. Então a gente fez uma preventiva aí pra ele, fizemos a substituição e ficou a peça aqui. E nós vamos abrir. E eu quero mostrar pra vocês aí como é que é por dentro e aí a gente vai entender como é que ela funciona aí também. E aí Então tá aqui, viu? Pessoal, a gente dividiu a peça em três pedaços. Essa aqui a gente deu uma lavadinha aqui pra dar pra enxergar melhor. E essa aqui ainda tá suja. Pode ver que o aditivo entrou pelo cano aqui, né? O sistema de arrefecimento, né? O líquido do sistema de arrefecimento ainda tá com poeira, tá vendo? Por causa da serra, né? E a gente consegue ver por onde a água entrou aqui, tá vendo? A água entra por aqui e sai pelo outro lado. Mas eu imaginava aqui, como é que ele era separado aqui? Ele era separado no meio e não é, galera. Ele é mesclado. Um pedaço passa água e no outro pedaço passa óleo. E aqui dá pra ver, ó. Esses dutos aqui, ó. Que vocês estão vendo é que a serra quando ela passa, ela fechou os dutos. Mas dá pra entender, ó. Aqui, aqui vai passar a água, né? Do sistema de arrefecimento. Nesses cortes aqui, ó. Que vocês estão vendo aqui, ó. Tá vendo, ó. Aqui vai passar a água. E por essa parte aqui, ó. Que aparece até um radiador, né? Vocês estão vendo aqui, ó. Essa parte aqui vai indo e voltando assim, ó. Com esse desenho. Chegar bem mais perto aqui, ó. É por onde passa o óleo do câmbio. Então ele mescla a água com óleo. Só que eles não. Claro, não vai ter o contato. Por que que fura? Porque há uma corrosão na peça. E aí começa a deixar passar o óleo e a água se encontram. A passagem vai sendo corroída. E aí deixa provavelmente alguma passagezinha dessa daqui, ó. Vai ter um furinho, um microfuro. Olhando a olho nu capaz de não enxergar, né? Esse carro não deu problema. Então a gente nem vai procurar aqui essa parte. Mas provavelmente a olho nu a gente não enxergue. E a gente consegue ver, então. Onde passa a água do sistema de arrefecimento. E olha, eu vou mostrar pra vocês. A gente vai colocar água por aqui, ó. Por isso que eu deixei essa peça mais cortada em duas aqui. Pra entender melhor. E aí a gente vai colocar um pouco de água aqui, né? Colocar uma mangueira aqui. Vamos ver por onde ela vai sair. E aí vocês vão entender até melhor. Pessoal, coloquei a mangueira aqui no tanque de lavar peça, tá? Aqui eu dei a aberturinha aqui nos dutos de água pra vocês enxergarem, tá? Então quando a gente ligar aqui, ó. A torneira pode abrir, ó. Por onde sai, ó. Como eu falei pra vocês, ó. Esses são os dutos de água, né? São os fininhos aqui. E os outros dutos, né? Que vocês estão vendo que é os rajadinhos aqui. É por onde entra o óleo do câmbio, né? Então aqui, ó. Tá aquelas duas aberturas pra entrar óleo de um lado e sair pelo outro. Então ele é mesclado, né? Aqui deu pra entender. Legal aqui quando liga a torneira, né? Ele está mais fechado, como eu falei, porque a gente passou a serra, né? Então ele acaba machucando. É uma peça de alumínio. Acaba machucando a peça. Então por isso que eu abri aqui só pra vocês enxergarem, né? Olha que legal. Dá pra ver perfeitamente. Então acho que deu pra entender, né, galera? Até mendei aqui pra vocês verem a peça por completo. Pra entender na hora que a gente desmontou aqui, ó. Então dá pra ver por onde passa a água e por onde passa o óleo, né? É bem feito a peça. Com certeza refrigera rápido, que parece um radiador mesmo, né? Se a gente pegar um radiador por dentro, é o mesmo formato, né? Infelizmente, o que todo mundo fala é que o aditivo que veio no carro veio com algum tipo de defeito e acabou corroendo essa peça, né? Essa daqui a gente lavou. Parece que tá bonitona, né? Mas quando a gente olha aqui, a gente já vê os resíduos aqui da água por onde ela tava passando, né? E quanto tem de ferrugem, né? Esse sistema aqui tava bastante enferrujado. Legal, né? Deu uma peça por dentro, entender um pouco melhor o que que acontece aí. É isso aí, pessoal. Gostaram aí? Deu pra entender um pouquinho como é que é por dentro dessa peça? Fiz um vídeo rápido, mas eu queria mostrar e também aprender o que que tem dentro dessa peça. Não tinha aberto nenhuma. Normalmente a gente pega algumas peças aqui e abre pra entender como é que ela funciona, né? Não é uma coisa tão complicada, mas vocês entenderam ali, né? Se tiver um aditivo ruim, deixar o sistema bem enferrujado e tiver uma corrosão, você vai perder o câmbio do carro aí. E olha, é caro, hein, galera? Chega a ser até 15 mil reais pra mexer no câmbio ou pra fazer a substituição de um câmbio desse. É o que a gente vê por aí, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, dá aquele joinha, se inscreva no canal se você não for inscrito. Siga a gente lá no Instagram, sempre tem novidades lá no Instagram. E siga a gente lá também no Mundo dos Mecânicos Automotivos, que é um grupo bem legal apenas pra mecânico lá no Facebook, beleza? Tá na descrição do vídeo. Até o próximo vídeo, galera. Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho